O conceito do leiteiro, ele é só um meme, velho. Porque você sempre acha que você é o melhor de tudo. Mas daqui 10 anos, o leiteiro é tu, tá ligado? Agora vocês entenderam? O conceito do leiteiro não dá, entendeu, velho? Ele não faz sentido. Neste momento, a gente tá vendo 10 leiteiros no servidor. 10 e 2 coach. 2 coach leiteiro e 10 jogando o leiteiro. Um salve. Tamo junto, o fez. Aí começou... Fluxo versus Imperial, Imperial e Fluxo. Imagina os caras vendo essa live daqui 10 anos, falando... Meu Deus, olha como os caras eram leiteiros. Olha como transmitia o esporte eletrônico. Não vou apresentar, não, velho. Tá errada a HUD. Já... Pô, todo mundo sabe quem tá no server aí também. Olê! 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 Ó, jacaré, hein? Duas kills, 100 de HP. Vou fechar as apostas. Vou fechar as apostas. Então... Fala, Gal, Gal, tudo bom? Manda um salve pro RJ. RJ! A Maluzinha é um salve? O que... O bonito, né? Porque você fala assim... Pô, Gal, eu entendi o conceito. Sabe o que é bonito, velho? O que é bonito é você pensar que na competição seja ela qual for, tá ligado, velho? Ah, o CS, o futebol, a competição corporativa, de ver quem vai conseguir o emprego ou não, do vestibular. Não, cara. No geral, né? Quem vai descobrir uma coisa nova, uma ciência e tal. Velho, as pessoas daquele momento, o que elas conseguiram fazer com o que elas tinham disponível pra ela, tá ligado? Se o cara dos anos 70 jogava com bola de capotão e chuteira, né, que era mais badaras, era o melhor que dava pra fazer com aquela estrutura. Hoje, o cara faz o melhor que dá pra fazer com a estrutura que tem hoje. E a competição é assim, velho. O que o ser humano é capaz de fazer naquele momento com a estrutura que ele tem, velho? Isso é a competição. Não tem muito pra onde ir, tá ligado? A bomba foi plantada. E aí PKL Terrence 2 a 0 aí pro time da Imperial. As apostas já estão fechadas. Gal, Gal. Com todo respeito, olha a foto do RCF da case. Vê só se ele não parece o frango da assadia. Abraços. Tô banido, cara. Ainda bem que nem tá mais. Olha. Tem muitos jogadores na HUD. É jogo casual. Estou em Portugal há quatro meses. Hoje iniciei em um novo trabalho. Logo mais, sube pra galera. Olha aí, tamo junto, viu? Parabéns e que seja um momento aí, né? Maravilhoso. Eu nasci... Doze meses cal. PMJ menor que três. 4x2. Firme. Uma bala aqui, uma bala lá. 3x0 agora vem aí, né? Armado do time do Fluxo. Primeiro armado aí do jogo, né? Praticamente aí, oficial. Salve, Gal. Tô de volta. Toma meu Submarreco. Tamo junto. A careta tomou um pouco ali, né? De pressão. E.K.L. Zevice. Salve, Gal. Nasceu seu lindo TMJ. Tamo junto. Gal, eu te amo. Manda salve pro Marangoni. PSM. Salve Marangoni. Marangoni. O Fluxo vai aí segurando. É só o Jacaré que tomou aquele dano no comecinho de round. Olha o Zevice ali, ó. 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 Tem um Tours, né? Tem um Tours legal, velho. Boa noite, Gal. Boa noite. Boa noite, chat. Boa noite. Salve pra UF e Fênix Rede. UF e Fênix Rede vai guardar 20 segundinhos aí, né? Quem tem 20 segundinhos, a Imperial vai guardar com o Felpera ali que tá com uma grana. O Jacaré também tá com uma grana. Afinal, vai ser hoje? Vai. Mano, não tem... Isso daí do Colt, velho, desse bug, eu não tenho como ajeitar agora, velho. Porque isso aí é... Eu não sei se é do CS, se é da HUD, a gente já tá... Só pra avisar, estou em casa, eu e a Megera Nicole comendo um Strogonoff que está... Olha aí, olha aí que beleza. Tamo junto, muito obrigado, viu? Vocês também aí, viu? Um salve, fiquem com Deus aí. Um bom jantar, né? Jantando cedo aí, né? Jantando cedo. 5x5, Imperial 3, Fluxo 1, quinto round. Mas eu acredito que não vai demorar muito pra... Oi, que isso, Nawayzão? Que isso? É, tava de AW, velho. Nawayzão? 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 Quem é Don? Que isso? Olha isso, Flash. Quem é Don, rapaziada? Quem é Don? Que isso? Porra, tá ruim, velho. Que isso? Bonito isso daqui, né? Caramba. Bonito, velho. Olha. Fala, Gal. Na esperança de dias melhores pro nosso CS. Aí, mano. Olha o que você acabou de ver, velho. Tá, pô, não tá promissor, velho? Né? A única... O Don, que é a única sorte dele, é que ainda acho que nunca jogou contra Nawayzão. Já jogou? Porque, velho, a hora que jogar o bagulho vai ficar louco, velho. Felpera. Aí. Olha o Obmei Off. Obrigado pelos 25 subs de presente. Tamo junto, viu? 4 Imperial de TR numa Mirage Fluxo 1. Não sei se foi a melhor decisão deixar essa Mirage aí da Imperial aberta. Salve, Gal. Manda um abraço pra galera de SC. SC. Sorocaba? São Caetano? Salve esse C. São Carlos, né? São Carlos. Lucas 11 flashzinha. Salve, Gal. Manda um salve para os cabecinhas de canaã dos carajás peso atômico. Nossa, Nawayzão. Os cabecinhas de carajá do peso atômico. Não, e agora não. Agora o Zev pegou ele, né? Devolveu a... O bom de passado. Salve para a Ariane Pompeu, minha noiva. Ariane Pompeu. Jacaré. 2x3. A noiva. Isso, a noiva. Ariane Pompeu. Salve, Gal. Te amo. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Deixa eu ver. Como é que tá o outro jogo também, né? Os outros jogos aí também, tudo na mão do Jacaré. No momento, rapaziada. Temos, né? Imperial aqui, 4, Fluxo 1. E no EVZ tá 1, casi 0. Quem ganhar daqui, joga uma MD3 com quem ganhar de lá, né? Então, são os dois jogos aí, as duas semifinais. Manda um alô para os quadros trapalhões. O Zev não era WP? Ele é. Ele é a WP. Meu squad dos trapalhões, um salve. Ele é a WP, velho. Jacaré vai tentar aqui, né? Um x2, ó. E aí, Zev vai pegar essa W agora. Ó como ele é a WP, ó. Ó, ó, ó. Ó, pegou a W, né? Pegou a W ali. Ali, velho. A W já no Zev. Salve, Gal. Salve. Obrigado pelos 37 meses. Manda um abraço para a galera do Bradesco de Pojuca, na Bahia. Todos os fãs da tribo TMJ. Tamo junto, Pojuca na Bahia. Tamo junto, viu? Tei, Zev. Olha, é deles. 4A2 e 4X5. Mano, a Molotov, velho. Eu vou passar um pano, velho. Porque ela tem umas quinas escondidas nesse CS2, velho. Você viu aquela da Nuke? Não sei se eu... Aquela Molotov na Nuke. A física nem permite o que aconteceu, velho. Não, mas bateu no amigo e tal. Mas, velho, quem já jogou o CS2 sabe que esse negócio de ficar cutucando o amigo também está diferente, velho. Você encosta no amigo, aí parece que o boneco fica mais lento. Mas não está a mesma coisa ainda, velho. Molotov na caverna. Round aí, né? Imperial. Vive um bom momento. 4A2. 2HE. Nossa. É bug, é bug, é bug do CS2 ainda, velho. Jacaré. Não era para aparecer isso daí, não, velho. É 21. Obrigado pelos intimosos. Jum. Jai. Cê vai... Olha aí, olha aí, quem perguntou se o Zé, velho, ó. Deve não era W. Tá aí, Imperial 4, Fuxo 3, o Fuxo vai voltando. Paga minha pós, por favor, na humildade. Tenho dois boletos atrasados e querem me quicar por atraso. TMJ. Tamo junto. Mano, se você puder me mandar no, né, contato arroba gauletes. Explica o moleque de 17 anos da Rússia que está amassando geral. Cara, é, né? É o que é, rapaziada. É o que é. Dois reais ou uma analogia misteriosa. Uma analogia. Misteriosa. Ou dois reais. Dois reais. Quatro a três. Quatro. Quatro. Gal, explica para a galera novo conceito de leiteiro. Manda salve para o Piauí. Quando você vem aqui... Uh, decente. Salve, Piauí. O Zeve conseguiu aqui o... Ah, o decente passou em cima da cá. O Zeve estava só esperando. Gal, visão. Zeve, quem perguntou? Ó, Zeve. Ace, Ace, Ace. O Zeve não era a W, Gal? Tá aí, velho. 14 barra 3 para Delírio. Do Banks, né? Menor que 3, menor que 3, menor que 3, menor que 3. Na seleção do Banks, ele coloca o Zeve aí, né? Como a WP do Brasil, velho. Zeve, mano. Zeve é bom, velho. Zeve é bom. Salve, Gal, Gal. Salve. Muito obrigado. T4 está ali na entradinha ali da base TR. PKL vai avançando. Ele e seu parceiro aqui. Vesse ele. Onça. Mano. Caramba, o VSM ainda matou o noizão. Noizão quase, né? Podia ter matado os dois. O VSM já faz o meu smoke no pé. VSM? Bonito. Fez smoke. Fingiu que ia. Voltou. Zeve. Tudo na mão dele. Decente. E não tá aí, ó. Só no sapatinho. Só no sapatinho. Bela faca, hein? Ó. Decente aí. Gal, aqui é Casildo. Minha esposa amou. Salve a Railane. Agora manda um salve pra mim. Tu nunca vai esquecer meu nome, cara, Casildo. G. Desclamação 3. Desclamação X. Um salve pro Casildo. E a Railane, né? Aí. Salve, Gal. Salve. Manda um salve pra megera Yasmin e Kuri. Um abraço, gordola. Você é o cara. Yasmin e Kuri. Tamo junto. Cinco fluxo. Imperial 4. Cara, o Zeve ali jogando muito. VSM jogou bem o round passado. Bom momento aí do fluxo se encontrando, né? Concordo com você, Gal. Salve, obrigado por ter sempre de presente. Mas nesse caso, tu se perdeu no conceito do leiteiro, que tem mais a ver com, na época de leiteiro, o cenário não ser profissionalizado. Além disso, o momento, Don, que pra mim, remédio bastante ao momento é se caíco ou zera. Abraço, Gal, Gal. Um abraço? Mas quanto mundo acha que o momento atual é profissionalizado também, saca, velho? Trinta e oito meses é tempo, hein? Salve, Gal, TMJ, Marreco. Tamo junto? Você vai ver um documentário sobre a seleção de 70? Mano, os caras davam umas entrevistas que eles faziam uns treinamentos profissionais pra caramba, velho. Não são trinta e cinco dias, TMJ, Gal. Tamo junto? Felpeira. Tudo na mão do Felps. Felps. Salve, Gal, treze meses. Bracinho, Felps, Oxai. Ih, que? Felpeira? Meu amigo, caramba. Como, né? Como? Salve, Gal, Gal, trinta e oito meses aqui. TMJ, salve, chat, diretamente do território do sapo cego. No, Pickers Advantage, né? Caramba. Salve, Salve, Gal. Urra. Salve, salve. 5x5, tudo igual. Salve, Gal. Felpera, velho. Voltando a Tedar Sub. Manda um salve pra Vila Velha, S. Tamo junto. Vila Velha no Espírito Santo, no salve. Você vai, sim. Salve, Gal. Quando o plano do Tigrão vai jogar? Eu acho que segunda. Eu acho que segunda aí, velho. Salve, Gal. Desde quando você esquecia a seda na cama? Não. Não, não esquecia nada, velho. Voltove. Flash. Hum, Vini caiu, Lucão se consegue. Pega, Gopro, ó. Manda força pra quem terminou um relacionamento de 10 anos menor que Barra 3. Nossa, espero que vocês fiquem bem, viu? Jacaré, Jacaré, Jac... Nossa, o tiro tirou tinta ali da trave, né? 6x5, décimo segundo round. Cara, o fluxo, né? Nos últimos 5 rounds, aí 6 rounds ganhou 5, né? Nos últimos 6 rounds ganhou 5. Nos últimos 8 rounds ganhou 6. Por que você não coloca poder de fogo ao invés de Firepower? Estão traduzindo lá. Estão traduzindo também. Você vê que tem uns negócios que tá traduzindo. Outros negócios que não tá. A gente é constante aí, né? Evolução. É tanto assim que os europeus não assistem a pen. Nós quatro demos para amassar a fúria que até o Naldo desconfia. Me dá um sub, por favor, Lua. Não, não, não. Abre o Livre Pix para apagar os direitos do Major. 45 meses. Bora. Bora. Cuidado pelos 45 meses. Salve. Salve. Gal, Gal, que dia vamos criar a galos.net e criar a nossa HLTV? É. Decente VSM. 4x3. Pkl. Pkl. Salve, Gal, 35 meses. Obrigado. Um abraço para a Mejera Lelê. Mejera Lelê. Aí, um salve. Solado. 7 fluxo. Sim, cara. O fluxo fez um primeiro tempo aí, né? Salve, Gal. Começou tomando muita pressão, velho. Esse brasileiro pode me fazer esquecer ela. Vai dar dor? Cara, muitos términos aí, né? Se todo mundo organizar direitinho... Vocês já entenderam, né? Ai, Gal, Gal, apeludo. É? Imperial 5. Fluxo 7. Zeve aí, né? 20 barra 6, velho. Oeste tem o agradecer TMJ. Tamo junto. Essa época do ano de carnaval e tal tem muito término, né? Daqui a pouco, acho que semana que vem. Felpera, Felpera. Zeve 21 kills já. O Nawayzão chegou. O time da Imperial fez um setezaço contra a Solid. Nesse mesmo Zeve. O Zeve. Zeve. Caramba, Zeve. 3 kills pra ele. E os outros dois estão com quase 100 de vida, velho. Major pra nós. Olha, Imperial. Imperial. Traz esse Major pra nós. Caramba, Zeve. Gal, Gal, oito meses. Obrigado. Se aquela coringão tá dando um jeito, o CSBR também dá. É. Mas é um jeito no campeonato paulista, né? Imagina se tivesse jogo no campeonato mundial direto. Não ia tá fácil também, velho. Né? Jacaré. Ui, é um pássaro? Um avião? Era o PKL? Tudo na mão de Lucanze e Zeve. Pessoal, ó. Pessoal da Imperial já. Vire. Vire. 7 a 7. Tudo igual. A Imperial gosta desse setezinho, hein? Gal, manda um salve pra minha Megera Mari. Megera Mari. Um salve. Megera Mari. Salve, Gal. Salve. Vai rolar edversões algum dia? Sim. Nada a declarar. Saulo, olha o Saulo aí. Muito obrigado, viu, Saulo. O Mr. Graxete aí, tamo junto. É, e o Saulo, muito, muito obrigado, velho. Esse time daí tem muito fururo. Eu sei que é chata ao ficar pedindo salve, mas manda um pro grupo, irmãozinho. Olha, um salve, um salve pro grupo. Tamo junto, Saulo. Muito obrigado, né? Te amo, Gal. Te amo. 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 Gal, Gal, manda um salve pro meu esparsa da Axe, só tem a Funda Lobby. 3x5, Imperial do CT. O Gal nasceu. O que você acha que falta pro BT ficar melhor no CS? Cara. É bom já, velho. Vini. Ele já é bom. Tá dentro do palácio, na oizão. Tá escutando tudo, ó. Tá escutando tudo. Já girou todo mundo. Felpera, Vini. Tão vindo pela base CT. Cara, na oizão. Consegue a kill. Nossa, o Lucãozinho deu a volta no na oizão. E o Fluxo vai encontrar o 8x7 round aí, né? Importantíssimo. Porque a economia... Olha aí, olha aí. Olha aí, Shai. A economia não estava tão boa aí do time do Fluxo. Momento delicado. Imperial crescendo na partida, né? E agora quem vai ter que decidir se compra ou não compra? E eu acho que é não compra, hein? É a Imperial, velho. Salve, Gal. 53 meses com a tribo. Obrigado. É o Pera. Comprou, né? Comprou, já pegou aí, ó. Fiquei feliz com o Tigrão ontem no plano. Mas fiquei feliz TBM que foram eliminados. O comfumou no mínimo 5 carteiras. Imagina se tivesse passado para o segundo dia, até o final do ano o Tigrão ia ir de F. F. É. Salve, Gal. Salve. É duro, velho. É duro. É duro. É ansiedade, né? Ansiedade, velho. Ai, ai, ui, 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 ai. Ia banir já. 5x4. Shai. Consegue aí. Naoizão devolveu, mas VSM já também devolve varado. Manda salve para Cuiabá. X3, Cuiabá, smokezinha. Salve, Cuiabá. DSM. No detalhe. Ó, movimentação ali. Decente, vai abrir. Ai. Nossa. Felpera, nossa. Felpera. Felpera, meu amigo. Felpera do céu, velho. Tudo na mão dele, Lucão Z. Salve, Gal. Cheguei agora e vi esse outro com seis players. Meu ano tava certo. Freem Cix. É. Minha glória. Quase isso, velho. Os dois aí, ninguém tem kit, velho. Ó lá. Ninguém tem kit. Ninguém tem kit. Terroristas ganham. Nenhum clicou na bomba, nenhum tinha o kit, tá ligado, velho? Eu não sei, velho. Eu não sei. Às vezes, eu não sei, velho. Eu não sei, velho. Será que a gente é muito ruim, velho? Salve, Gal. Sou o Gabriel do painel de LED. Tenho o seu fone autografado aqui ainda. Tamo junto. Olha aí, tamo junto, viu, Gabriel? Salve, Moca Zona Leste. Salve, Moca Zona Leste. Tamo junto, velho. É nóis, painel. Aqui funcionando numa boa, velho. Cara. Salve, Gal. Manda um abraço pra minha megera. Dezicnal gosta de sua voz. É, mas aí você fala que eu quero pra eu falar com ela ou ela não gosta de me ouvir? Não, mano. É uma loucura, né, velho? Esse round aí num 8x7, numa melhor de 1, velho. Que loucura, cara. Nauizão. Salve, Gal. 23 meses aqui. Uma plantada. Você já viu tanto que o treinador do cruzeiro parece com você? Já me marca um monte de coisa aí todo dia, velho. É uma loucura, velho. Salve, Gal. Tenho um carro pra vender pra você ou pro chat. Um no zero. Você gosta de um no zero, Gal? Pro chat. Pode vender pro chat. Eu não... Eu tô... A Let tem o carro. Eu... Quando eu preciso eu uso. Comento aí. Não tô muito... Nada do carro, não, velho. Vixe, 9z11. 2 pontos. Case 1. É, rapaziada. Vai ser difícil essa final aí, né? Jogue quem jogar. 9z11. SF Snowzine 11 a 1 lá, velho. Gal, Gal, me diz como curar o coração partido. Estou apaixonado pela vizinha. 46 meses, Gal. Tamo junto. Cara. Salve, bem. Tudo bem por aí? Salve, tudo bom. Manda um salve pra Coab 1 aqui em Taqueira. Quebrada também cola na tribo TMJ. Um salve Coab 1 aí de Taqueira é nóis, viu? Tamo junto, velho. Tamo junto, é nóis aí, velho. Satisfação, né? Saudades da Jacinta. É, eu também, velho. Felpera. Hoje eu quase assisti um X-Racing, né? Que tinha... Vocês queriam jogar o Power World? Gal. Oi. O Gal? Oi. A Imperial estreia contra a Liquid no RMR. Vai ser um jogoné, hein? Vai. Agora tira essa camisa. Não. Vai logo, cara. Não, cara. Felpera aí no detalhe. Na oizão. Time do Fluxo aí, né? Querendo resolver. E o time da Imperial querendo voltar, velho. Olha o Lucãozinho. Jogador caro. Foi aí. Felpera vindo e na roda. O bombebé do Fluxo. C4 plantada. 3x3. Eu não sei. Vai? Não vai? Eu acho que não vai, mas... Mano, aquele round lá deu uma bagunçada na Imperial, viu? A Imperial pode ter perdido aí o mapa naquele round, velho. Boa noite, Gal. Boa noite. Dica adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que Deus abençoe você, o chat. Tamo junto. Aí, a reflexão, né? Saulo, obrigado por 50 mais 50 ações de presente. Tamo junto. Não é MD1 valendo a vaga, não, viu, rapaziada? Porque o Closed, né? São duas vagas pro Closed, uma vaga em cada Open Qualify. Então, é apenas uma vaga o Open Qualify. Saulo, Gal. Saulo. Este mês está complicado. Empresas não estão bem. Está difícil manter o mental. Tá, velho. Queria estar tendo tempo para ficar mais aqui. Te amamos aqui. Te amo, viu? Mejera Roberta, eu e Molinha Bernardo, de seis meses. Tamo junto, Mejera Roberta, Molinha e Bernardo, seis meses. Mano, muitas mensagens aí que eu percebo, né? 26 meses aguentando esse cabeção dentro de mim. As mensagens é um grande indicativo. Muita gente mandando mensagem que não tá fácil, né, velho? Espero que as coisas melhorem aí, velho. Nesses últimos anos, muitas mensagens aí, né? Agora é recente, velho. Juntos desde 2017. Tamo junto, muito obrigado, né? Onze fluxos, sete imperial. A imperial precisa aí, né, dar um jeito de achar. E o fluxo quer achar um jeito de fechar, velho. Obrigado pelos 30 meses. Décimo nono round. Salve, Gal, Gal. Vinte e dois meses. Manda salve para Recife. Recife. Então, que tava falando do MD1 também, né? Esse jogo é a semifinal melhor de um. Quem ganhar daqui enfrenta 9Z ou Kaze, né? Que virou 11x1 para 9Z. Aí, valendo a vaga numa melhor de três. Hoje a gente ainda tem, né, na sequência aqui, uma última melhor de três do dia. Já estamos chegando em 12 horas de transmissão. Já passamos, né, de 12 horas de transmissão aí no dia de hoje, velho. Então, tá aí também, né? Qual player te deu o maior buyout na época de G3X? Mano, não tinha esse buyout aí, velho. Era leiteiro, né? Era leiteiro. Buyout não tinha, cara. Gal, você me ajudou muito. Ah, ou na época de G3X, o... Ô, tamo junto. Mano. Pô, os do CS. Vocês conhecem a história lá que o Steel contou. Deu ruim. Os do LOL, velho. Eu vendi... Eu vendi o Taion por um preço legal. Não lembro quanto foi na época. E mais alguém, velho. Henrique. Ó, segurou. 11 a 8. O time da Imperial chegou agora. Não tava plantada. Não precisou defusar. Aí, velho. Não, lá vem. Fique nada, velho. Ó, PKL. Eu não lembro... Oi, querido Gal. Dá muito trabalho para colocar replies nas transmissões? Te amo. Mano, mais ou menos, velho. Mais ou menos. Tem dois esquemas, velho. Dá pra fazer um pelo próprio OBS. Mas eu tenho medo do OBS começar a travar, tá ligado? Porque pode acontecer. E tem um equipamento pra fazer ele. Que a gente teve que importar, velho. E esse equipamento ainda não está aqui comigo, velho. Então, a gente tá no aguardo aí, né? Eu... Entre... Entre ter replay e a live travar... Eu prefiro não ter o replay, tá ligado? Mas o equipamento tá a caminho aí, velho. Clube Atlético Mineiro. Muito obrigado. Mano, eu tive que botar um monte de coisa aqui, né? Agora... Toda a estrutura aí, né? Então... Tá faltando mesa, velho. Tá faltando bancada aqui. Receba, Galzito. Recebou. 11x8. O fluxo precisa de dois pontinhos pra fechar. A Imperial precisa de três pontinhos pra empatar. Mas a Imperial tá de CT. Tem dinheiro. Sim, x5. Já tá pra chegar, velho. Já era pra ter chego, eu acho. Preciso até ver. Já era pra ter chego, velho. Salve, Gal. Nossa, PKL. Manda um salvo para Balneário Camboriú. Vini devolve Balneário Camboriú. Um salvo. O Zev vai entrando. O Zev tá jogando muito de... Né? No primeiro tempo. No segundo tempo, ele não tá tão bem, o Zev. Vini, Vini, linguiceira. 30 meses, jamais esse mestre, o ruim não sobrou. A grana F, F, Gal, quando vamos sofrer pela G, 3, X, 1, J... Caramba, Vini. Mano, vocês querem me trolar com esse negócio aí? Vini jogou, né? Vini jogou 11x9. O torcedor. O torcedor do fluxo. Tá preocupado? Eu sinto que o torcedor do fluxo olha esse resultado e fica meio tenso, velho. E o torcedor da Imperial olha esse resultado e fica um pouco até esperançoso, né? Não, o torcedor do fluxo não está preocupado. Aí. Mentira que não existe, torcedor do fluxo. Torcedor do fluxo, eu sinto que ele está meio pá, velho. Ultimamente, ele anda meio pá, velho. TMJ, Gal. Tamo junto? No geral, né? No geral, velho. Tranquilo e calmo. Gal, manda um salve para a seleção dos Mirafraca. E fala, profe a preparar de vai ter nas nossas lobis. Olha aí, e os beitador... Nove Imperial Onze Fluxo. Eco aí, né? Tem uma Cairoi na mão de Lucão Onze que guardou no round passado. E um sonho... Toma, marreco! Olha o donk brasileiro aí, ó. Olha o donk brasileiro, tá vendo? Com bela flecha aí de... Decente, né? Decente. Decente, tá aí. É uma duplinha, velho. Essa duplinha aí vai se formando. Vai se formando aí na oizão e decente, né? Salve, Gal. Não são um. Não são dois. Não são três e sim quatro demos para ganhar da furia. Aqui eu já estou há muito tempo, mas o dia está bom. Eu estou curioso aí, né? Saulo mandou mais cinquenta subs de presente. Estamos juntos, viu, Saulo? Estou curioso aí, dia vinte e dois, né? Dia vinte e pouco aí. Esse close de qualifier com furia, la bestia e mais dois times, né? Um súbito nove ao zero. Muito obrigado, viu, Saulo? Porra. Maior gift subber aí do canal, né? O maior doador de subs aí, o Saulão. Lucão-se consegue a primeira kill. Tava de galhar, né? Veio com a Kairói no ano de passado. Lucão-se abusou. Devolveu o Zev. 4x3, vantagem do time do Fluxo. Precisa de um pontinho, velho. Um pontinho pra garantir pelo menos a prorrogação, o fluxo e ficar mais suave. E a Imperial vai precisar reverter esse round difícil aqui. Por que tá mostrando o coach? Porque antes, velho, parece que não tinha a opção do coach. Agora tem. A SL liberou o coach. E eu acho que as HUDs não estavam preparadas pra isso. Ainda no CS2. Alô, NASA. Alô, Fini. Alô, Breche. Então, tamo aguardando aí a resolução. Tamo junto, tribo. Um abraço, Gal. Nossa, escutou. PKL conseguiu ali. Virou, matou o Felpera. Era meia kill do round. PKL. PKL. Viva. Cada dia é mais mudo. Calma. E... Nossa, tá atirando mais, ó. Escutou? 12 a 10. O fluxo tem dois match points aqui. 17 meses. Vai ser 27 kills. O homem voltou. Partida pausada. Partida pausada. Salve, Galgal. Quem você acha o topo da imp? Hein? Hein? Cara, hoje em dia, né? A gente tem visto aí. O Felps, ele está jogando muito, velho. Mas o time da Imperial tem muito jogador baludo, né? Alex, gente. Tem que ter um súbito guijo underline. Tem muito jogador baludo aí também. Então... Opção não falta, né? Depois do desban da furia, qual o futuro do Falem? TMJ. Ah, tamo junto, velho. Vocês tão, tão que tão. Tão que tão. Fim de papo lá. Acabou, né? 13 a 1. Junto, Galgal. Não é VZ, tá 13? Cássio. GG ou OT. Salve, Galgal. Felbeira? E o meio campo do Corinthians. Nossa. Está lembrando a época que o Tinga estava lá no meio. O que o Tinga estava lá no meio? EKL levou um, levou dois. 21 de HP pra ele. É GG ou é OT. Pode acabar aqui o fluxo. 46 meses, Galgal. Está grandão. A estar aqui todo esse tempo com você. Obrigado. Tamo junto. Tamo junto. 3x4. Vini no bombe B. Henrique Jacaré no bombe A. E tem aí, né? Decente avançado no meio. Ó. Olha aí, tá? Mano, olha essa arma, né? Conseguiu a kill. O Vini está 3x3. Agora o Vini está segurando esse bombe B. Decente vai chegando, ó. Vai dar aquela olhadinha. Como quem não quer nada? Decente. Decente. Tudo na mão do PKL. Ficou difícil? E a grana, né? Do time do fluxo aí. Decente. 3 kills pra ele. Round primordial. A Imperial está viva na partida. 2 mil de grana pro fluxo, velho. É, então, velho. Vamos ver ainda, né? Match point pro fluxo. Colou aquela, né? Desavença ali. Tiros no corpo. Foram disparados. Molotov C4 ainda na base. Vai dividindo aí, né? Ai, sai gaê. Não, não. Ficou pouco dano. Jacaré está perolando ali a smoke, ó. Jacaré já deu um preju no Shai. Shai não está com sorte. Caiu o Shai. Decente. Felpera também consegue aqui na oizão. VSM. VSM. 1x2. Mas olha a vida do homem. 5 de HP. Ele já levou 2. Vai ter que fazer milagre. VSM. Vá ter que fazer milagre. Ai, merecia. Não merecia. Nooooh. Nossa, velho. Merecia, velho. Nossa. 12x12, tudo igual. Jogão, hein? Gal, salve. Salve. Vem três meses passaram voando. Megera disse que não aguenta mais escutar, mas quer te convidar para o nosso casamento. Sai fora, Megera. Não, não é. Também fui mal educado com a Megera, né? Vamos ver. Vamos ver isso aí. Vou ver e falo. Vou ver e te falo. Vou ver e te falo. Me pegou no momento de tensão aqui, velho, né? 12x12, tudo igual. VSM. O homem não para. O homem não para. Naoizão. Felpera. PKL chegou. PKL. Fala do PKL aí. Tinha, né? PKL 18 kills, velho. Não está de brincadeira eu pecar. 2x3. Bombe A. É do time do futebol. C4 plantada. Shai. Jesus. Sobrou tudo na mão dele. O perigosíssimo jacaré. Jacaré. PKL que roundão, hein? Que roundão. Que roundão aí. 13x12, prorrogação. Primeiro a fazer 16 aí, né? O primeiro a 16 ganha. EM Dallas SA Qualifier. Dia 2. É o Qualifier 1. É a última melhor de um semifinal. Quem ganhar pega uma 9zeta que veio de 13x1 em cima da casa e está babando. Esse time da 9z. Cara, eu só tenho aqui. Ah, Gal. Quem ganha? Imperial ou Fluxo? Mano, eu só gostaria que quem ganhar daqui ganhe da 9z, velho. Só isso, velho. Porque senão vai ficando azedo, velho. Já tem lá bestia. Se chegar a 9z lá, até o momento tem bestia e fúria, né? Eu acho que os dois times são muito capazes de ganhar do time da 9z também, né? Mas é um... Felpeira. É um pedido... Pedido difícil até, velho. Nossa, Shai Jesus. Caramba, mano. Cara, como pode? É uma trocação. É aquilo que a gente fala hoje, né? Vocês percebem? O round... Teve um momento do round que estava 4x3, tá ligado? Tem o minimapa. Talvez não dê para vocês verem tão bem. Aqui eu estou perto do monitor. Eu preciso até pedir para arrumar isso daí. Se bem que a gente vai trocar a cor do minimapa, acho que vai arrumar. Mano, estava 4x3. Rolou uma trocação, velho. Uma trocação quase na base TR, tá ligado, velho? Tipo, é muito louco, né? Você tem a vantagem, você está numa prorrogação, está 4x3, 5x3 e é uma trocação lá nas linhas inimigas, né? Isso eu já reparei, velho. Nesses confrontos aqui do SA, a trocação acontece num lugar do mapa onde, mano, na Europa nem tem a trocação ali, tá ligado? Eu não... E vocês já perceberam isso? Olha aí o que deu. É 13, vai virar 14. Ela acontece em lugares do mapa, velho, que nem tem trocação normalmente, velho. O Don que acha essas trocações, mas é uma trocação meio que individual, tá ligado? É um... É... Mas, tá aí, velho. 14 a 12. Eu não tô nem... Eu não falo nem que isso é bom ou ruim, né? É apenas... Como o nosso amigo Tuga não gosta... É um estilo, velho. É um estilo, velho. É um estilo, velho. Velho, ó. Analogia é minha paixão, velho. É como se o Brasil tivesse sido campeão de UFC logo no começo, que nem o Gracie, né? Os Gracie, velho. Eu lembro de alugar fita, cassete, os primeiros UFC. E aí o Gracie, ele ia lá, os Gracie's, e ele ganhava do cara que lutava sumô. Ele ganhava lutando jiu-jitsu. Ele ganhava do cara que lutava boxe lutando jiu-jitsu. Ele ganhava do cara que lutava maitai, né? Lutando jiu-jitsu. E foi passando o tempo e todos os lutadores começaram a vir com a parada do... Várias artes marciais misturadas. E é como se a gente lutasse só o jiu-jitsu até hoje, velho. Decente. A gente não tá preparado, né? Pra uma trocação de soco, uma trocação de chute. A gente tem só o jiu-jitsu, né? É uma analogia boa, não é? E aí eu acho que ficou difícil, velho. Se o cara chega hoje só com o jiu-jitsu, dá. Pode até dar, né? Mas é difícil, concorda? É difícil, velho. Até dá. Mas não tá no meta, né? Só uma. O cara que luta só uma. Lutar UFC. 14 a 12. Não, o pessoal da capoeira joga vôlei. Mas vocês entenderam, velho. Pô. Mano, se o cara for pro ringue de UFC enfrentar o cinturão dos pesos... Foda-se, né? Deve ter o peso foda-se. E você vai lutando capoeira e jiu-jitsu. Dá pra ser campeão mundial de UFC? Cara, eu vou querer ver essa luta. E eu tô, mano, hypado nesse brasileiro que luta capoeira e jiu-jitsu como ninguém, tá ligado? Mas algo me diz que ele vai tomar um pau, velho. E a gente vai ficar olhando aquilo e pensando... Ué, por que que o cara tá dando soco? Por que que o cara tá... Sabe por que que o cara faz tantas lutas e a gente não? Saca? Mas eu vou ficar... Mano, eu quero ver essa luta do brasileiro que só luta jiu-jitsu e capoeira. Porque me parece legal. 14 a 13. Vini. Olha o Vini aí. Vocês tinham falado daquele round lá que eu li. Bota na conta do Vini. Então, ó. Você que botou na conta do Vini, bota mais um aí na conta do Vini. Vini, 14 a 14 e tudo igual. Tem um lutador brasileiro falando nisso que é só capoeira e jiu-jitsu, velho? Eu fiquei hypado nesse cara. Não, que popó. Tiago Marreta. Estão alastrando, velho. Os terroristas ganham. 14 a 14. Tô todo duro. Mano, vocês não é da época do Maguila, né? Pô, uma luta do Maguila era da hora, velho. Eu ia assistir a luta do Maguila pra ver as entrevistas pós-luta do Maguila, velho. Quem pegou, pegou, velho. Mano, essa época do Maguila aí, tempo bom. E não volta mais, velho. Cara, Maguila era da hora, velho. Maguila. Olha esse nome, pô. Mano, Brasil merece um jogador de CS com o Nick Maguila, velho. Indo pro Major, velho. Beflita. Olha que Nick legal, né? Maguila. Porra, merece, velho. Maior que parmejana, velho. Meu tio lutou com o Maguila. Mano, o Maguila lutou com muita gente de uma geração, velho. Maguila, velho, era uma época que, pô, sei lá, velho. Eu vejo mundo que o Maguila ia num açougue e tinha um tio Chupex que... Mano, chamava o Maguila pro soco, tá ligado? Porque era uma época que os velhos eram tudo xarope, velho. E eu não duvido que ele deve ter, tipo, lutado várias vezes contra uns caras na rua só pra ver o que ia dar, velho. 14 a 14. 46 segundos. Vini. Olha o Vini aí, hein? 25 kills pro Vini, velho. Que isso? Vi não, hein? Caramba. Ué, é de AK, é de AW. 5x2. Mano, o Imperial vai ter o match point aqui, ó. Bota na conta do Vini. Chai. Jacaré. 20 segundos. ZEV. Um X3. Já deram a volta. Decente. É GG ou é OT? A Imperial deu a volta por cima. Tem um match point. A Imperial pode fechar aqui a fatura. 15 a 14. É Imperial de TR. Ou é mais um OT, hein? Ou é mais um OT. O maior barato. 1,47. Quem fizer, né? Novamente, quem fizer 16. Nossa! Vini de HE. Ele já matou de AK. Ele já matou de AW. Ele já matou de pistola. Ele já matou de HE nessa prorrogação. Tá aí. O Phelps ficou com 2 de HP. 5x4. Vantagem aí, né? Ficou com 2 de HP. E vai ter que de novo, né? Talvez o Jacaré que deu AW pro Vini também vai ter que passar essa AW aí pro Phelps. Tá difícil o Jacaré jogar de AW, né? Tá. Ele tá próximo ali. O Phelps tá colando nele agora, ó. O Phelps colou nele. É, ó lá, ó lá. Tá vendo? É aquele negócio, velho. Você fica com pouca vida. Às vezes, você nem pede AW pro AW. Porque o AW tá meio pá de querer te dar. Mas você cola perto dele. Vê o que ele fala, né? E aí, o Jacaré, além de ter que dar AW, ainda tá aqui, né? Fazendo um barulho. 15 a 14. Zeve. 30 kills pro homem. Se o Vini tá com 26, o Zeve está com 30. Free Zeve. Atirou no corpo também, mas tá matando 30, né? Caiu o Xai. O problema não é o Zeve, velho. Caiu os Lucãos e caiu o Zeve. O VSM é o último jogador vivo. Decente. O VSM. E tão indo pra cima. Tão indo... É muito gode, né, velho? Vamos pra cima. Pra cima, Brasil. Olha aí, ó. Pra cima, Brasil. Jacaré, 16 a 14. Olha, jogaço aqui, hein? Jogaço, velho. Tivemos aí, né? Um bom jogo de Counter Strike. De virada, Imperial, 16. Fluxo, 14.